É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. E cada dia de ontem iluminou aos tolos que nós somos o caminho para o pó da morte. Apagai-vos, vela tão pequena. A vida é apenas uma sombra que caminha. Um pobre ator que gagueja e vacila sua hora sobre o palco e depois nunca mais se ouve. E amanhã, chegando no passo impressentido de um dia após um dia, até a última sílaba do tempo registrado.